Não, não tem como. Cara, eu tô vendo que zero tarefa não faz mais diferença, né? É um jogo mais... Não, é porque assim, velho vamp, velho vamp, e agora muitos erros estão sendo cometidos ainda, né? É, os metas não estão, né, como estavam antes. Olha... Cara, é eu e quem? Eu e o Erley, eu e o Erley, peraí. Muitos erros estão sendo cometidos, tá ligado? Então, quando erros são cometidos, você, né, ó... Cara, não vou matar o estagiário, não, velho. Eu vou, cara, eu não vou matar, ó lá, ó lá, ia sobrar pra mim lá, você viu, Milde? Eu ia matar o estagiário, aí eu pensei, porra, o bicho direto é morto primeiro, tá vendo? Ó o Karma aí atuando, hã? Fala dele, Milde, né? Porra, eu falei, vou matar esse pamonha. Aí eu pensei, porra, velho, por isso que esse bicho morre logo, cara. Porra, o bicho... Porra. Tá achando que tá na Disney, porra? Isso aqui é uma nave, cara. Isso aqui tem assassinos. Nossa, aqui ninguém vai te achar, bicho. Aqui ninguém... Ali é um lugar que ninguém nem entra, cara. Ali no começo ninguém entra, velho. O que é isso? O que ele viu perto dele foi o próprio Hélio, eu acho. É, salve. O corpo do beijão tava no... Ali no tambor. Lá no... Tambor. Oi? Tambor. Tambor, velho. Não é tambor que a gente chamava, velho? Não. Aonde? Tambor. Nos números, velho, velho. Nos números, perto da câmera. O Liminha tava por ali, na região. Entrou na câmera. Ele ficou... Reator. 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 Tá certo. Reator e tambor. Tem o ouro ali no final. Que bom. Que bom. Tambor. É, eu achava alguém já chamou de tambor. Mas fala mais, Helio Famp. Liminha tava do lado. Então, e é o seguinte. O Liminha ficou sambando de um lado pro outro. Meio que girou. Voltou pra câmera. Não sei se ele já tava por ali. Não, velho. Olha a minha voz. Tô nervoso. Voltado. 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 Não, não, não. Sério, sério. Agora eu confio. Agora eu tô nervoso. Eu tô nervoso. Pode votar. Confirmado. Ah, cara. Se eu votar, é só falar que é uma kill bem recente, tá? Porque a hora que eu desci, o BG eu tava indo às comras vivo. Então, é bem recente mesmo. Não sou eu dessa vez, ó. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Então, mas ó... O Liminha veio da direita e subiu, né? A esquerda. Só que, ó... Quem não tinha acontecido foi Pathy e Gluto. Porque eles tavam vir direito, mano. É, a Pathy... Eu tô nervoso. Eu tô nervoso, ele pegou ar, velho. Eu tô aqui na direita aqui, eu tomava o que tá no chão. Eu puxei pelo meme, velho. Mas foi mal, velho. A Bruna também tava ali. Tem dois ainda. A Bruna também tá ali? Tava. Tava. Tava com a direita. Olha. Que abalha. Bem-vindo ao meu mundo, irmão. Bem-vindo ao meu mundo. É isso que acontece comigo todo mundo. Eu tô nervoso. Olha. Dejetado, velho. Dejetado, velho. Caramba, o carro... Todo mundo tá muito rápido, velho. Eu tô nervoso, velho. Vai explodir, velho. Morto por três palavras, né? Assim que é bom, velho. Porque depois o pessoal fica muito experiente de novo, velho. Essas primeiras partidas são as melhores de Among, velho. Aproveitem. Porque daqui a pouco o pessoal fica tudo prózinho de novo, velho. Ai, ninguém quer jogar da nave à toa. Aqui o Nelétrica. É um clássico, ó. Um clássico. Ó, vê se vem pela esquerda. Vê se vem da direita. Ó, Bruno, ó. Matou. Aff. Nossa, não me viro, não me viro, não me viro. Relaxa. Relaxa, ninguém viu, ninguém viu. Cara... O que é isso? Tem um tempo. Ó, o que que acontece? O velho Vamp ficou com a Nazinha do lado direito. A Nazinha tá morta. A Pathy veio aqui dentro da DNA. A luz tava apagada. A luz fecha muito. Tava comigo e com o estagiário. A Bruna morreu na minha frente. Olha lá. Tipo, a Bruna acabou de morrer. A luz tava apagada, mano. Eu vi o corpo caindo, mas não vi quem foi. Eu só vi o botão de repórter aparecer, mano. É, mas quando eu cheguei no corpo, o corpo tava caindo. Não sei se isso é algum bug, mas o corpo parecia tá caindo pra mim. Então tinha alguém lá em cima, porque eu tava subindo junto com o tipo. É, dentro da elétrica, onde conserta a luz, velho. O que que rola, Toma? Tipo assim, eu vi que você tava por ali e tal. Se eu for o Toma, eu não ia um mito, mas eu acho que ele é inocente agora. Não, ele veio da... Ele veio da... O que que rola? A Nazinha meio que parou. Ela parou o boneco. Eu até achei que ela era. Era ela, tá ligado? Ela parou o boneco. Eu vim seguindo pra baixo pro Shields. E aí, velho, eu não vi mais ninguém por lá também. Eu sei que eu sou meio... Meio suspeito, porque eu tava por lá. Mas a Nath ficou parada. Meio até que pra se mostrar pra câmera, talvez. Pra mostrar que não era ela. E aí, deu o GG. Cara, a única pessoa que eu vi lá do lado direito com a Nath era você, velho Vamp. Não vi mais ninguém. Você viu mais alguém lá? Não vi, velho. Não vi mesmo. E não sou eu, guys. A Pag saiu de dentro da DM. Alguém tava junto com ela lá? Eu, o Estadio... No início do... Ah, sim, sim. O Estadio tava lá no Shields. Dentro da DM. Não tava no Shields. Eu tava na comunicação. Eu tava na comunicação, sim. É, a única pessoa que não fazia teste. Então, Estadio, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi a teste que tu fez ali na DM? A DM? Eu fiz o cartão e fiz o duto. Ué, de onde você tava? Tá, porque eu vi que tu veio pra baixo. Eu ia fazendo Shields. Eu posso confirmar. Você não viu nada? Eu posso confirmar. Eu tava ali no lugar, não. Eu tava no motor superior, eu vi o LA ali, velho. Eu, o Estadio e a Pathy estávamos na DM. Nós fizemos o download. Deixa eu só concluir. Nós fizemos o download. Eu fui fazer o cartão. Ficou eu e a Pathy e o Estadio saiu. Eu e a Pathy descemos e encontramos o Toma em direção à elétrica quando a luz apagou. Aí o Toma foi o primeiro a entrar e já reportou. É, eu não vi porque a luz tava apagada. Eu fui pra comunicação. Não, então. Eu vi agora há pouco. Guys, eu vi agora há pouco na DM. Covara e Estagiário. Eu vi agora há pouco. Então, não sei se teria dado tempo ir pra lá. O velho Vamp, ele tá bem away das horas que ele chegou. Até perguntei se ele tinha bebido alguma coisa. Porque tá muito engraçado hoje. Mas não sei. Toma Rock, na outra call eu vi ele de outras vezes. Eu não acho que ele é. O que eu tô achando estranho é... O Erling é tipo a Nazinha. Ele é full GPS e ele tá muito calado. Eu votei no velho Vamp por ser o último próximo da Nazinha que falaram. Eu vou acreditar nisso. Eu fui no Erling porque eu tô achando ele suspeito. Tá aí, votado, votado. Já sabem, né? Tá aí, velho. Tá aí, velho. Ejetado. Ejetado, velho. Nossa, tá a luz apagada, cara. Mano, com 11 é difícil. Se a gente ganhar com 11 aqui, vai ser embaçado, cara. Eu vou tentar travar a luz aqui, ó. Ó. DNA travada, né? Travar todo mundo aqui. Cara, dá pra nós matar os dois aqui. Será que ele vai entender? Puta que pariu. Puta que pariu. Ué, ué. Ué, isso é isso, cara. Tava do lado de fora ou do lado de dentro? Cara, tava na porta. Pois é. Até abrir a porta não dava pra parada. Abriu a porta... Tá, govara, fala que depois eu tenho a call, velho. Não, pode dar a call, porque eu só reportei. Tava todo mundo ali. Tava eu, o Gal. Tava. Matou na nossa cara, velho. Foi o Elio ou foi você? Não. Ué. Ué. Pode dar a call, Paty. Tá, govara. Cara, você tava na DM comigo na outra call, você estagiário tava lá, eu acho que não tinha dado tempo pra vocês saírem da DM e ter feito aquela kill sem ninguém realmente ver que vocês matando. Eu acho que vocês dois pra aquela kill da outra vez não é. E nesse moído que tava ali, provavelmente não. O Vamp eu tava suspeita, mas eu acho que não. Como eu falei da outra vez, o Werly, ele é full GPS, igual a Nazinha. Pra ele tá calado desse jeito, é igual o Liminha quando fica nervoso quando é impostor. Eu tô com você. Então foi o Werly, foi o Werly. Eu tô indo no Werly. Foi o Werly, foi o Werly. É isso. E como na ADM, e como na ADM tava com vários estagiários comigo, eu acho que não era, o outro, se não acabar agora, o outro é gaulento. Eu? Eu, do nada? Ah, eu não era. Não. Como assim, Werly? Eu? O Werly, eu acho que é sim. Ué, cara, mas peraí, como se o jogo não acabar? Peraí, a gente já tirou dois da nave, a gente já tirou dois da nave. O jogo pode não acabar por várias formas. Cara, se o Werly, eu tenho certeza legal, pela qual o Werly eu tenho certeza. Tudo bem, mas eu também, porque o Werly é o Kovara pra mim. Porque matou aqui, é, foi um de vocês dois. Eu não acho que foi. Não, mas foi um de vocês dois. Eu tinha dois alibis na primeira kill, velho, e tô com um alibi agora de novo. Mas foi, a primeira kill foi uma kill. Kovara, não faz assim, puxa a alibi, que aí puxa a sujeição pra rouca. Não, então, cara. Cara, ó, pra mim, agora, agora, acabaram de matar na minha frente, foi o Werly ou o Kovara. Pra mim tá tranquilo, eu já votei no Werly. Oi, oi. Eu tenho dúvida sobre o galdeiro. Eu fui no Kovara. Teve uma kill aí, que eu, você e o Kovara, a gente tá limpo. Mas é uma kill, uma kill. Não, é exatamente isso. Então, mas aí se tem uma kill pra eu, ela e o Kovara limpo, uma kill é você ou o Werly. Não, cara, então... Então, o estagiário, é uma kill, você pode ter dois. Fica puxando a suspeita pra ele, mano. Então, mano, não sou eu e o Kovara ou o Werly, se não acabar agora, é o Kovara. É o Gal, velho. Não sou eu, vocês estão de brincadeira, velho. Simples. Eu tava em dúvida entre o Werly e o Gal. Beleza. Olha. Calma. Não, Lido. Cara, agora... É duro, velho. Eu não posso matar o Kovara. A parte tá meio paco-kovara, tá ligado? A parte tá meio paco-kovara, velho. Tem que matar o estagiário, velho. Tem que matar o estagiário, velho. Tudo deu pra mim, velho. Cadê o estagiário, velho? Pronto. E a gente vai pro pau agora. Estava eu correndo... De novo. ...da ADM. Calma, Gaules. Calma, calma. Tua hora vai chegar. Tava eu correndo da ADM em direção à elétrica pra fazer a luz. Cruzei pelo Gal. Quando tava indo, apareceu o botãozinho do report. Cara, eu vi a Pathy. Eu já votei. Pathy, calma, não vota. Eu vi você ali na Mad Bay, correto? Sim. Você me viu, correto? Você viu o Guto? Não, eu vi ele na cafeteria parada. Ou seja, nós dois tá meio que junto. O Guto pode tá junto com o estagiário. O Guto, ele meteu o louco na última. Ele tá tentando puxar lá a álibi. Eu tô falando. Eu tô... Segue o teu coração, Pathy. Então segue seu coração e seu ouvido. Segue o teu coração. Eu tô desde o começo do jogo tentando achar. E agora tenha certeza. Cara, eu não votei. Por que que eu não votei, cara? Porque é o Guto. É o Guto pra mim. Por que que sou eu? E eu não saio votando. Eu não tô... Cara, eu sou tripulante. Eu não tenho que votar direto. Pra mim, a Zafi não vota direto. Mas eu não preciso. Eu tenho um minuto pra votar. Pathy, vai por mim. Você sabe. Na passada, na partida. No round passado. Você já tava falando. Guto, não puxa a álibi. Guto, não puxa a álibi. Eu tô falando, Pathy. Você acabou de me ver. Você acabou de me ver. Exatamente. Na porta de onde tava o... Não, velho. Eu nem te vi. Eu nem te vi, Guto. Tava na elétrica. Como não me viu? Não te vi. Eu não vi você não, cara. Você tá mentindo, é? Pathy, não. Eu sou obrigado a te ver? Tá nas tuas... Não. Pathy, tá nas tuas mãos. A decisão é tua. Cara, eu vou te falar o seguinte, Kovara. Eu comecei a suspeitar de você. Porque você falou da parada do... Puxando o álibi. E porque na hora que a porta fechou do ADM, você tava parada ali. Mas eu vou confiar na minha primeira call, que eu falei que era o Erly e o Gal. Beleza. Era a minha suspeita original. Eu vou ficar nessa call, velho. Graças a Deus. Era passando a doquilo, velho. Era passando a doquilo. Que pior. Que desiguação. Gal, era a nota play, Gal. Nossa, a Pathy salvou o rolê, velho. Misericórdia, mano. Amém, Pathy, velho. Eu errei. Eu sabia que ia ser double kill, mas eu errei ali, velho. Não, o Gal, eu fiquei com medo se você ia matar o Erly. Eu também fiquei desculpa, caralho, quem que ele vai matar? Eu tava com uma conserta, porque eu não votei direto no Erly, porque eu duvidei do Gal. Cara, o Guto começou a ter... Ah, mas puxar a álibi e fazer não sei o que. Eu, mano, não...